Vimos nos vídeos anteriores como analisamos e como se formam as primeiras quatro forças do modelo de Porter. E agora vamos ver como elas se combinam para formar uma quinta força, a rivalidade entre concorrentes, que é o poder da competição. Se não vejamos, o que temos em nossa indústria de bolsas de luxo, para recapitular é Poder de negociação dos clientes, poder dos compradores. Temos um poder médio de compra, afinal, nossos compradores estão se tornando mais sensíveis ao preço, ao mesmo tempo em que o universo de clientes está diminuindo. Isso faz com que o poder deles não seja desprezível, ao mesmo tempo que não seja alto o suficiente para chamar nossa atenção. Portanto, o poder de compra é médio. Poder de negociação dos fornecedores Poder dos fornecedores E o poder do fornecedor para esta indústria é alto. Afinal, é difícil conseguir couro na qualidade, nas características, na quantidade suficiente para um processo artesanal de manufatura. Mas lembre-se, como a Hermes é integrada verticalmente em sua cadeia de suprimentos, Ou seja, como ela controla seu próprio fornecimento de couro de qualidade e ainda vende o excedente, ela consegue mitigar esse poder, e para ela seria baixo. Mas para toda a indústria é alta. Ameaça de produtos substitutos Nesse caso é médio. Para o setor como um todo, as falsificações não são realmente uma grande ameaça. Vimos que sua maior ameaça vem de dentro da própria indústria de luxo. Com uma oferta de produtos similares por players já estabelecidos no mercado de luxo. Ameaça de entrada Essa é a ameaça de entrada de novos concorrentes. Ameaça de novos participantes. Nós explicamos no vídeo anterior e vimos que era muito baixo. Isso porque é difícil obter brand equity, valor da marca, significativo nesse setor. Isso leva tempo e custa muito dinheiro. Combinadas, estas quatro forças contribuem para a rivalidade competitiva. E no setor como um todo, podemos dizer que provavelmente é médio-alto. E a razão de dizermos isso é, quando você olha para o número de players na indústria, quão feroz é a concorrência. E na verdade o que temos são poucas marcas, poucas empresas nesse setor, que dividem muito dinheiro. Estas empresas dividem um share deste mercado que gera receitas significativas para cada player bem posicionado. Em resumo, temos poucos jogadores e ainda temos muito dinheiro. Há muito dinheiro neste mercado. Então, tudo isso se combina para ter uma indústria, um setor, onde existem cerca de uns 10 players, que controla a maior parte do mercado, a maior parte da receita desta indústria bilionária de luxo. Estamos falando de um mercado de meio trilhão de dólares de receitas anuais. Em particular, no segmento de bolsas de luxo, Esses players dividem a maior parte de um share de quase 100 bi. E quando você analisa todas essas dinâmicas, você pode pensar nas oportunidades de duas maneiras. Se você está dentro deste mercado, atuando na indústria de bolsas de luxo, se você é uma Hermes, você pode achar essa dinâmica atraente e continua por lá, atuando nesse mercado. Se você é uma Hermes, talvez você diga, segue o jogo. Afinal, você consegue mitigar alguns desses fatores, cuja força é alta. Vimos que a Hermes tem seu próprio fornecedor. Ouvimos dizer que o valor da sua marca está entre os melhores do setor. Então, observando de dentro da indústria, por causa deste pequeno número de participantes associado ao grande market share disponível, é um negócio, sem dúvida, atraente. Por outro lado, se observamos do lado de fora do mercado, se não participamos desse setor, talvez não queiramos entrar. Não é tão atraente para alguém que está fora e que quer entrar. Não é atraente, porque, afinal, temos essas enormes barreiras de entrada, como, por exemplo, o fato dos fornecedores terem tanto poder, o fato de ser necessário capital intensivo para participar, além de um brand equity que não pode ser desprezado e precisa ser construído. E isso leva tempo e dinheiro. Talvez não queiramos ser os inexperientes novatos nesse mercado de luxo. Por quê? Para quem está de fora do mercado, apesar de uma indústria multibilionária, há uma longa jornada a ser percorrida até conseguirmos vender uma única bolsa por 150 mil dólares. Obrigado e até a próxima.